O presidente Lula jamais me pediu nada sobre a Polícia Federal que fosse ilegal. O presidente Lula apenas diz, cumpra-se a lei. Tanto é que as investigações se dão de modo amplo. O doutor Andrei está aqui porque ele exerce um cargo administrativo. Mas se o senhor me perguntar um cargo administrativo vinculado ao Ministério à luz do artigo 87 da Constituição. Agora, se o senhor me perguntar o nome do delegado que investiga as joias que desviaram, venderam, eu não sei. Porque não é meu papel. Se o senhor me perguntar o nome do delegado que investigou os terroristas que queriam matar pessoas no aeroporto de Brasília com uma bomba, eu também não sei. Se o senhor me perguntar o nome do delegado que investiga as minutas golpistas feitas em gabinetes do governo anterior, eu também não sei. Se o senhor me perguntar o nome do delegado que investiga quadrilhas que desviavam o dinheiro e praticavam atos ilegais em repartições do Ministério da Justiça, eu também não sei lhe dizer o nome do delegado. porque não é meu papel. Eu nunca conversei com um delegado que preside inquérito na Polícia Federal. Jamais. Exatamente porque eu tenho orgulho da minha biografia que o V. Exª, para minha honra, resenhou. E assim como fez o governo anterior, eu tenho que direto... Então, eu também vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Vamos lá.